O que eu mais quero é que você me queira Já é tarde, tá frio, é noite, eu sozinho Minhas mãos tão me deixando pra ligar Final 15 e 04 pra falar Sei que sabe, amor Se a gente fica junto ou dá bem Mesmo assim eu te espero, te espero Sei que sabe, amor Se essa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto do coração Sei que sabe, amor Se a gente fica junto ou dá bem Mesmo assim eu te espero, te espero Só sei que esse romance ainda vive em mim O efeito do seu beijo me deixou assim Assim Preciso de um remédio que cure essa saudade Que diminua a dor que no meu peito invade Que me cura ou me ajude a esquecer Preciso de um antigo Tu que sabe esse amor Que tire os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer E pra curar o meu remédio é você Música 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 Música